O que tu tá fazendo, Zé? Será que dá uma espera aqui? Cara, não sei não, você acha que é bom esperar, Steve? A gente podia fazer uma blitz, né, cara? Vamos fazer uma blitz, Zé? Bora, da onde? Então vamos, vamos, vamos. Lá de baixo, eu vou marcar aqui, ó. A ponta da mecânica e tal. Vamos chamar uns Steve aí. Já pegou, pô, eu preciso de problemas mais dois estíveis pra fazer uma blitz agora, quer ser ele? Ó, Zé, 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 dispara aqui, Zé, dispara aqui, ó. Aqui? Aí, aí atrásinho, ó. Nunca acima, nunca acima. A gente tá aqui, ETI, vai ser a ponte antes da mecânica, velho. Ó, dispara aí, Zé, dispara aí. Calma, 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 Zé, calma. Calma, Zé, me... Cara, dispararam aí. Você pode querer matar a gente. Vai lá fazer a blitz, bora lá, bora lá. Vamos lá fazer a blitz, Zé. Marca lá, marca lá. Tô marcado aí, já. Pra gente organizar lá, a gente solta o anúncio da blitz. Isso, isso. Não, aí, Zé, aí. Perguntar se vem do lockpick ali. Não. Vamos lá, vamos lá, cara. Não, 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 vamos fazer blitz, Zé. É da hora, blitz. Vamos fazer blitz, bora fazer, bora fazer. Não, mãe, é onde eu marquei, é onde eu marquei, é onde eu marquei. Pode não, Zé, pode não. Ficou com medo, ficou com medo, Jimmy. Ficou com medo, Jimmy. Perguntar se vem do lockpick. Vai fazer blitz à noite aí é foto, você tá ligado, né? Aí, Zé, vai ensinar você a colocar barreira. Dá pra colocar barreira, cone, fechar a rua, ninguém passa, entendeu? Simbora, vamos fechar é tudo. É, vamos fechar tudo, Zé. Vai reto, Zé. Essa aqui é boa, rapaz. É quantos estilos? Vamos pedir um contingente de oito estilos? É a ponte antes da mecânica, a gente tá aqui em TI lá, quer sério? Fechou. Aí, Zé, bem debaixo dessa ponte, ó. Pode parar embaixo dessa ponte. Não bate nessa ponte aqui? Isso, para embaixo, Zé, vamos fechar as ruas. Ó, desce, aí, vou te ensinar a colocar a barreira aí. Ah! Ó, tu vai colocar barra barreira. Desce o carro, desce o carro. Não vem um e soca nós ali. Tinha pegado a blitz da rede. Barra barreira. Oba! Coisa boa. E ó, fica sempre atrás da barreira, tem que ver em carro a milhão aí. Ó, e deixa um espacinho aqui para os carros passarem, ó, que ela quiser. Deixa o espaço aqui. Deixa o espaço, mas tem que fazer tipo um obstáculo. Entendi, eu vou fechar lá na frente também, ó, para ninguém passar lá, subindo por cima. Então, ninguém sobe. Rapaz, a gente vai fazer uma britz agora. Maluco. Respeito. Aqui ninguém vai... Aqui ninguém vai entrar, não. Quero ver quem que vai entrar. Ah, fecharam foi tudo, rapaz. Boa, não pode deixar nenhum espacinho, viu? Boa, boa. Deixa fechar outra ponte. Fecha outra ponte. Ó, mudou. Ó, ó, ó. Bateu. O cara... O cara bateu ali, cara. Tá de sacanagem, velho. Que topo. Fechar aqui também, rapaz. Não tem energética aqui? Tem. Não passa ninguém ali, não. Ai, cara, que bom. Isso é muito bom. E a polícia lá, ó. Foi atrás. E aí? Aqui ninguém passa. Quero ver quem vai passar. Olha lá. Ai, cara, que lindo. Isso, cara, é muito foda. Isso, cara, vem muito rápido, cara. Agora ia vir, viu? Bate aí. Os caras passam por cima, ué. É, eu quero ver milhante vim, 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 vim. Tem que ser gracinha aqui. Aqui não passa pano pra milhante não, hein? Ó, é o gracinha, ó, gracinha. Ó, me deu, ó. 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 Bonito, né, cidadão? Já, já, desce aí, Gê. Bonito. Ó, desce aí, Gê. Desce aí, desce aí, desce aí, desce aí. Ó, 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 ó. Desce aí, desce aí, desce aí. Desce aí, desce aí. Beleza. Usou, desce aí também. É só uma vez de rotina, né, macho? Vambora. Tá. Vamos de anuncio. Em alta velocidade, ó, que... O que tá acontecendo que o senhor tá andando rápido assim? Tá andando rápido assim por quê? Tá, aquela moto ali, ó. Aquela moto ali, ó. Tá, porra. Mais um. Olha só. Tem alguém, desce. Desce, desce, desce. Aí já desceu, já, Steven. Você envoou lá. Não, mas vê se tem outra pessoa ali. E aí, Gogo Boy, o que tá acontecendo que o senhor tá correndo muito aí? O que tá acontecendo esse close aí, mano? Cadê os cores sinalizando antes lá? Não, é, cê não tá vendo. Não, tem que ter sinalização antes, cara. Tá tudo errado isso aí. Ué, cê caiu se não... Vocês não sabem a lei do trânsito, cara. Eu sou polícia aqui. Eu sou polícia aqui, ó, senhor. Eu sou polícia, ó, senhor. Antes de obstruir a via, você tem que sinalizar antes. Bate. Olha só a sinalização aí, ó. Olha só a sinalização aí, ó. Você viu a sinalização? 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 Você tá achando... Vai, mas o meu caiu e você vai... Vamos subir. Boca aberta. Antes de obstruir uma via, tem que colocar a sinalização. Cada mané que tem mesmo aí, mano. É verdade, cara. É verdade. Cê tá certo. Eu esqueci desse detalhe, tá? Eu vou providenciar uns cones, vou pedir uns cones e botar lá na frente. Aí a gente vai resolver essa situação. Exatamente. Só anda mais devagar aí, por gentileza, tá? Pode ficar à vontade aí. Mecânica, fala pra deixar na minha conta, tá aí? Olha o que o senhor tá aí, fechou? Aumenta na sua ficha, beleza? Eu preciso, mano. Eu tenho dinheiro. Com o mundo? É, tô vendo, mano. Obrigado aí, tamo junto. Tudo errado, cara. Tudo errado, cara. A gente vai... A gente vai tá tirando a tua máscara aqui, tá? Pode tirar aí. Isso aí é por Covid, viu? Porque eu tô gripado. Tá gripado? Sim. Cê quer o remédio aí? Negativo. Esse remédio só tá oferecendo e não vou querer, não. Não, dispara não. Não, dispara não, dispara não. Isso aqui é um remédio, eu dou um remédio pro senhor. Que que é isso? Não, não, não. Cê é médico? Eu sou. Cê quer um remédio? Cê quer um remédio? Cê quer um remédio? Se você for médico, só cê for médico. Fala o que cê quer. Não, quero não. Ô, chefe, eu posso ir embora, posso ir embora. Vou embora. Só vou tá aprendendo os itens dele aqui, ó. É, é em miliante, rapaz. Tudo em miliante, esse cara aí, ó. Tudo em carro de miliante, esse aí. É igual o Golf. Que carro de miliante que é? Que carro de miliante que é? Que carro de miliante que é? Esse carro de miliante? É, carro de miliante. É nada, rapaz. Moça, precisa botar devolvendo o seu celular aí. Ali, ó. Opa. Aê, boa. Ô, Gogo Boy. Opa. Devagar na pista aí, por gentileza, tá? Tá, eu não corre muito não. Tá, você corre. Ô, 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 ô. Oi. Se tu mandar o cara parar, o cara não parar, tu mete bala no carro, viu? Você não bateu ele. Não, mas ele falou que não corre, não. Ele tá liberado. Esse aqui não, mas teve o que correu, teve o negócio, rasguei o carro dele no meio. Fechou. Pra ficar tranquilo, eu não vou meter bala. Mano, os caras veio muito rápido. Passa pelo caminho. Tem gente que esquece do cinto aí, você viu? Voou, foi longe. Pois é. Mas também, pra que ver uma velocidade dessa, rapaz? Esse aqui tá liberado, é R34 vermelho. Ô, perdão. Aí, viu só o que cê pode fazer? Sai daqui antes que eu soque o estrabuco no seu carro. Ih, cheia a água ainda, pelo amor de Deus. Valeu, brigadão. Maluco. Rapaz, não me chocou com essa cacetada aí, rapaz. Bateu, bateu. Bateu. Bateu lá na pontinha, cara. Ele tentou desviar. Rapaz, bicho, mas acertou que você cacetada em mim, rapaz. Ô, foi mal, cara, perdão. Aí, ó, outro lá, outro lá, ó. Sai daí, rapaz, sai daí, rapaz, sai daí. Olha lá, olha lá, bateu, bateu. Tem um ali tentando. Cara, isso é muito bom, véi. Vocês não têm noção. Ai, cara. Desce da moto aí, por gentileza. Ó, doidão, ó, irmão. Poxa. Mão na cabeça e costa ali, por gentileza. Gosta ali, gosta ali. Gosta lá. Cara de roubo, Zé, será? Gosta lá. 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 Gosta lá, isso. E aqui, ó. Vem comigo aqui. Vem, 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 vem. Beleza. Vem, 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 vem. Gosta lá. Gosta lá no muro. Isso. O que aconteceu ali que o senhor estava vindo com alta velocidade aí? Você tem habilitação, cidadão? Chamou outro oficial lá, o senhor falou. Não, não. O senhor tem habilitação. Eu estou falando com o senhor. O senhor tem habilitação? Me revista aí, pega meu passaporte e veja meu parceiro. Ué, você está com ignorância por quê? Mano, ó. Eu só estou perguntando. Eu estou calmo com o senhor. Esse aqui é um bordado de rotina. O senhor tem a CNH? Ó, mano, primeiramente. Tem o meu irmão. Tem o sim. Então, tá tranquilo. Tá tranquilo. Fica calmo. E por que tu bate, meu parceiro? Por que tu bate? Foda-se, meu parceiro. Por que tu bate nele? Você quer ser preso, cidadão? Você está brincando com a minha cara? Você está achando que tem alguma polícia palhaça aqui? Estou falando tranquilo com o senhor. O senhor tentou dar fuga na polícia aí. Está desacato aí e fuga. Desacato e fuga. Está notando aí, né? É desacato e fuga isso aí. Entendeu? Ah, meu. Eu estou subindo lá. Não, relaxa. Eu estou subindo. Eu vou falar uma coisa para o senhor. Vou falar uma coisa para o senhor. O importante é viver a vida e conto em vida para viver. Porque depois que morre, você não vive mais, meu cidadão. Anda mais devagar aí. Você está fechada. Não, eu quero falar só com quem está o comandante aqui. O comandante aqui é eu aí. Soldado, meu parceiro. Você está soldado. Não, eu não sou o comandante. Eu sou o comandante aqui. Não, eu quero falar com... Pode falar, gente. Calma, calma. Fala aí com o Johnny Brava aí. Mano, esse cara aqui está de palhaçada, meu amigo. Qual deles? Esse folgado aí. Por quê? Ele tentou dar fuga. Vai ter toda a fuga. O senhor está todo o oficial com desrespeito aí, meu querido. Está todo mundo aqui. Eu passei agora para ir para a mecânica. Eu falei com o rapaziada ali de boa. Voltei. Esse malucu foi logo dando um muro na minha moto ali. Negativo. Negativo. Tentou dar fuga. Mostrou o dedo e tentou dar fuga. Cara, eu estou subindo. Eu vou subir suporte aí, mano. Eu vi tudo, rapaz. Eu já libeiro o senhor. O que o senhor está fazendo aqui? Vou pegar tua ideia aqui. O que o senhor está fazendo aqui, rapaz? Eu já liberei o senhor. Se o senhor sair daqui, eu vou meter esse trapuco no C. Beleza. 2-11. Tchau. Vai lá. A rocha. Não, a rocha. Faça isso. Faça isso, meu colega. O cara ficou bravo, velho. O cara ficou bravo, velho. Ah, senhor. Entendeu? E aí? Tem que tirar o porte. Não pode andar armado sem porte. Deixa eu falar para o rapaz lá. Esse aí é outro. Subo comando, subo comando. Armado esse aqui. Vou voltar. Tem que caminhar, gente. Armado. Pode encaminhar, subo comando? Pode, pode, pode. Armado, não, pô. Ah, esse é o carro seu? Isso aí, só... BUM! BUM! Incosta o carro dele no canto ali. Opa, leva... E aí, cidadão? Aqui é uma blitz aí de rotina. Tá me ouvindo bem alto claro aí? Tá me ouvindo aí, cidadão alto claro? É porque a chave estava no seu bolso. Sua garganta tá meio c****** aí, cidadão. É meio mudo ele, né, não? É meio gago? Acho que é, viu? Rapaz, você sai da minha frente antes que eu meta essa paulada. Vai! Xe pisca! Xe pisca! Cara, eu tô sendo muito folgado aqui, cara. Eu tô sendo muito folgado. Tentando cortar caminho lá, rapaziada, ó. Ele tava te esperando aí na Rayabusa. O que que ele tava dentro da fuga aí, é? Queria dar fuga aí, ele? Cê é doido, eu freiei com tudo lá. Ele acordou, ele acordou agora, mano. Eu freiei com tudo lá e deu um barulho esquisito aí, daqui aí. Cuidado aí, cachorro mordou. Tá perigoso, eu sou doido aí, tá? Tá foda, que é o perigo, tá o perigo. Que isso, valeu, valeu. Dá uma caroninha aí, dá uma caroninha. Até lá, 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 ali, nos caras ali, vai. Que cara, filho? Ah lá, 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 na Brits, lá. Puxa no grau. Deve se puxar no grau. Essa aqui é pesada. Aí o gol foi, ó, gol foi de bandido. Parou aí, parou, parou, desceu, 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 desceu. Deu fuga. É, milhão. Cara, não para, você também não vai atrás, você também. Não, não para, 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 não para. Ah, entendi. Se é golfe, é bandido, entendeu? Quando é bandido, a polícia, já foi feito procedimento para quem quiser. Foi, não, eu acabei de acordar aqui. Ele tá até o amanhecer. Certinho, ele. Valeu, seu polícia. Falou. Valeu, seu filho. Só, 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 passa por ali, ó. Tudo ligado. Olha o tanto vindo aí, olha o tanto vindo aí, olha o que a lenda mais. Aoba, rapazes, tudo certinho aí. Certinho, legal. Aqui é o mineiro. Tudo bom mesmo? Tudo bom. Vem os dois aqui na frente que eu quero ver um racha desses dois carros aqui, tá? Passa por aqui, vem. Eu? Eu também. Primeiro não para. Tudo mundo. Pô, seu polícia. Vem, 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 mando o áudio Civic aqui, mando o áudio Civic aqui, vem, vem, vem. Entra aqui. Não, não, não. Não, não. Eu que tinha pedido, eu que tinha pedido, eu que tinha pedido, eu tava querendo. O motor desses carros aí, sabe? Entra aí que eu te mostro, vamos dar um rolé tranquilo. Mas o negócio é o seguinte, cara. Você tem habilitação para dirigir um carro desse aí? Deixa eu botar isso aí. Deixa eu botar isso aí. Eu vou ser sincero com o senhor. Eu não tenho habilitação, certo? Já tô liberado? Mas eu ando tudo corretinho aí, o documento do carro tá em dia, certo? Tá liso. O senhor já foi preso alguma vez? Nunca fui preso, não tô tirando habilitação aí, certo? Você tem cara de bandido, sabe? Não. Não, não. Bandido. Polícia, que isso? Não. Eu sou trabalhador. Ô, Doutor, tô liberado? Você já foi feito para ser de meio por você? Você tá vindo pra onde? Já foi, já foi. Aqui é o mineiro, rapaz. Ó, seu polícia, fala aqui que tá no barulho aqui. Você pode estar descendo. Peração, seu polícia. É, cara. Você tava indo onde, cidadão? Sou quase família. Tô indo ali arrumar o pneu do carro que... Não, mas o pneu... Ah, tá meio enregaçado. Tá, tá. Beleza, beleza. Toma cuidado que tá perigoso aí. É, não, é, não. Vai lá. Ô, meu amigo. Ele vai, ele tava indo na mecânica ali arrumar o pneu do carro. Tudo bem aqui, ó? Claro, claro. É pra você passar aqui. Oba, tudo bom que o senhor? O senhor guarda, tudo bom? Boa tarde, você tem cara de aviãozinho, sabe? Só que avisando, tá? Deu uma cara de aviãozinho. Pode ir. Essa sua abordagem tá errada, viu? O senhor trabalha de quê? Fala pra mim. Aqui tem até de helicóptero. Tá liberado, viu? O senhor trabalha com o quê? Com todo respeito, como é que você me chama de aviãozinho? Eu não chamei o senhor de aviãozinho. Eu falei que o senhor tem cara de aviãozinho. Você entendeu? Pois é, não. Fica tranquilo, fique tranquilo que quer o policial que é eu. Você entendeu? Agora eu me pergunto pro senhor o seguinte. Por que o senhor tá vindo em alta velocidade de lá pra cá? Como é que você sabe que eu tô em alta velocidade de você ter uma parede? Eu sou polícia. A polícia sabe de tudo. O que o senhor tá fazendo dessas bandas aqui? O que o senhor tá fazendo por 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 aqui? Eu vou ali porque ele é a única oficina que tem ali. Tranquilo, Sardão. É sempre de responder, você entendeu? É simples. Só responder. É sempre de você prender a avaliação. O senhor tem habilitação? Tem não, seu polícia. Ele tem não. Ele tem não? Tem polícia não? Tem habilitação? Eu tô perguntando pro senhor. O senhor tem? Como é que eu sei que eu tenho habilitação? É, você não lembra de ter tirado a habilitação, não? Não. Não, senhor. Lembra não, né? Tá bom, rapaz. Vamos pra trás do carro aqui. Se vier um carro desgovernado, a gente vai estar desmarindo. Não, ele tá liberado já. Liberado? Liberado, tá. Mas por pouco, hein? Porque ele tem a maior cara de aviãozinho. Tá liberado, tá, cidadão? Tô, tô. Esse rapaz aqui. Quem que ele é? Quem é o superior aqui nessa... Superior aí? Quer ver se você quer que eu chamo superior pro senhor? Quer que eu chamo superior? Não, só quero saber quem é. Pode falar, chefe. O que aconteceu aí? Que isso, rapaz? Tropelando polícia? Desce teu carro aí, por favor, meu. Chefe, foi bom. O senhor tá liberado, tá? Não, você de novo, meu amigo. Tá liberado. Toma cuidado aí, que a vinheta é muito perigosa. Esse rapaz aqui de novo, Zé. Fala lá. Os caras não é acostumados. Olha, olha, olha. 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 O cara meteu o baile em nós, velho. Que isso? Bandido que foi isso aí. Bandido, bandido. Você tem certeza que você é bandido. Rapaz de novo, rapaz. Ela já deve ser uma quinta vez que nós deita aqui. Calma, viados. Aí, eles, Zé, que atirou aí, ó. Aí, eles que atirou aí, ó. Tem vergonha. Estaram os polícias, cara. Não tava fazendo nada. Ave Maria. Fica concluído. Olha lá. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Pra não ficar um vídeo muito grande. Vou finalizar. Se inscreve no canal quando vocês gostam dos vídeos meio diferenciados, assim. Tem mais. Eu vou fazer outro vídeo. Então, já fica esperto pro próximo vídeo aí, entendeu? Fechou, rapaziada. Valeu. Falou. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho